Mas e se eu errar? Se eu errar, corrige. Olha, mesmo os mais experientes do mercado contábil, você pode pegar as empresas maiores, isso não é só na contabilidade não, é em tudo, em absolutamente tudo na vida. O ser humano erra, todos nós erramos. Eu erro, você erra e pode procurar aí o maior profissional. Se você errou, seja íntegro, honesto e corrija, corrija o seu erro. Não tem problema nenhum. Agora, se você for íntegro, for correto, for honesto e for lá e corrigiu o seu erro, não tem problema. Faz parte da experiência. O erro não pode ser uma objeção para você desistir. Ele tem que ser um estímulo para você aprender com o erro e aquele erro você, sei lá, se você tem um livro de ocorrência que você anota e você aprendeu com aquele erro, você nunca mais vai repetir aquele erro. Isso tudo é com o tempo, é com o tempo. Você vai aprimorando de acordo com o tempo que você vai passando dentro da sua empresa contrária. E aí Ouvir